O presidente americano, Barack Obama, anunciou formalmente nesta quarta-feira o restabelecimento das relações diplomáticas plenas com Cuba. Em um discurso na Casa Branca, o democrata disse que se tratava de um passo histórico. Mais de 54 anos atrás, no auge da Guerra Fria, os Estados Unidos fecharam a embaixada em Havana. Hoje, posso anunciar que os Estados Unidos concordaram em restabelecer formalmente as relações diplomáticas com a República de Cuba e reabrir embaixadas em nossos respectivos países. Obama ainda pediu ao Congresso americano que coloque um ponto final no embargo em vigor contra a ilha.